Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de... Ah que galera, estamos em um personagem e hoje vamos aqui atrás de domesticar essa criança. Sim, hoje nós vamos fazer o possível e o impossível para estar domesticando aquele level 90 ali que a gente viu no último vídeo, tá ligado? Então basicamente é isso aí ó cara, vamos domesticar esse daí porque é o seguinte, eu estava preparado para mudar a nossa base, né? Aí depois eu peguei e falei, não, vamos ver, vamos domar esse trem aqui logo aqui, aproveitar o embalo e tá dando aqui aquela tempestade violenta de coisa aqui, mano. Eu vou já aproveitar e colocar aqui o negócio aqui e vamos já ajeitar a armadilha para ele aqui, mano. Deixa eu ver aqui, colocar mais ou menos aqui ó. Deixa eu ver aqui, um já foi. Colocar mais um aqui ó. Beleza. Eu abri aqui, mano, depois eu só vim aqui e jogar aqui ó. Beleza. Bom, vou colocar a armadilha de urso aqui, né? Deixar a armadilha pronta aqui. Vamos ver. Recolher a armadilha, demolir. Não, fica aí cara. Vou colocar mais uma aí, só para garantir. Não, não dá para colocar, mano, é isso? Não, vou deixar só essa aqui, galera, que ele vai passar, que ele vai travar aqui, tá ligado? Então é o seguinte, agora a tentativa é trazer esse cara para cá, tá ligado? E para trazer ele para cá, eu vou precisar, tá ligado, né, mano? Nossa, mano, tá dando aquela tempestade solar lá, mano, é isso? É isso aí mesmo, tá dando aquele negócio lá, mano. Vamos ver qual é que é aqui. Bom, vou deixar meu bichinho aqui, ele tá no passivo agora. Vamos lá, cadê o Giga? E aí, Giga? Deixa eu ver se eu vou conseguir atrair ele para cá, mano. Nossa, mano, não faz isso não, cara. Agora é atrair ele para cá, mano. Se eu morrer, fazer o quê, mano? 200 de dano, cara. Chega aí. É aqui em mim, mano. Mano, eu acho que eu vou atrair ele com o dragão, mano. O bom seria se eu tivesse o piteiro, né? O bom seria se eu tivesse o piteiro. Ixi, mano, esse tem um louva-a-deus ali, cara. E agora, hein, mano? Eu vou matar o louva-a-deus aqui, para mim ficar mais tranquilo. Tá dando aquela tempestade lá, não tô gostando disso. Tá ficando... Nossa, tá ficando muito zikzeira aqui, mano. Cadê o Giga? Chega aí, cara. Ele não vai vir, cara. Eu tenho maior medo desse bicho, cara. Eu acho que o bicho que eu mais tenho medo é o Giga, velho. Porque ele é sem vergonha, tá ligado? Tipo, do nada, pá, ele vem e já era, tá ligado? Ele não vem, mano. Vem. Mano, eu vou descer. O bom seria se eu fizesse uma cama por aqui, né, velho? O bom seria se eu fizesse uma cama aqui, né? Mano, tá muito zikzeira aqui. Por causa daquele esquema que eu falei para vocês. Olha o tempo, o jeito que tá aqui, mano. Vamos lá, vamos lá, vai. Vamos fazer um esquema aqui. Colocar mais uma armadilha aqui, mano. Só para desencargo de consciência, mano. Eu sei que aqui possa ser que nem prenda ele. Mas, vamos lá. Cadê o Zé Ruela? Tá acertando ele, cara. Tá acertando, mano. Nem sei se ele tá vindo atrás. Deu 200 de dano, cara. Cê é louco. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Tá vindo, mano. Vou ter que atrair ele lá. Mano, dá uma olhada nesse gráfico. Que ridículo, mano. Será que ele vai se prender sozinho lá? Se prende lá, Giga. Chega aí, tio. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E agora, mano? Agora, nossa. Dá uma olhada, mano. Tá tendo aquela tempestade violenta lá. O bagulho tá zica aqui, hein. Ainda bem que eu reduzi um pouquinho o sistema de consumo de água. Dá uma olhada lá. Tá caindo bem pouco. Deixa eu ver aqui, mano. Bom, vamos lá, vamos lá. Chega aí, cara. Mano, tá ficando ridículo. Isso aqui eu não tô conseguindo enxergar mais nada, mano. Eu vou atrair ele pra cá. Pousa, mano. Ah, mano. Caiu o server, mano. Prendi ele sem querer, mano. Prendi ele sem querer. Vocês viram, né, mano? Não, se fosse o caso de não tá gravado, vocês iam falar pra mim. Ah, metralha. Ah, mentira. Prendi, mano. Sem querer. Sem querer. Sem querer prendi o cara. Que isso, velho. Que coisa mais... Você viu? Ele entrou sozinho. Ah, vou entrar aqui. Quem sabe as coisas ficam miózinhas aqui pra mim. Só que, mano, eu acho melhor eu pegar o dragão, né, mano? Vocês viram que a armadilha, ela funciona. Ela é 100% eficaz, tá ligado? Mas, é... Tem uns biózinhas aí que pode dar, cara. Não sei não, hein, mano. Vamos lá. Aê, mano. Tamo indo. Tamo indo no embalo, cara. Eu acho que eu vou lá pegar meu dragão, cara. Vou lá pegar meu dragão só pra mim. Cadê o dragão, cara? Chega aí, dragãozinho. Coisa linda do papai. Quero você muito perto de mim. Porque se esse bicho resolver... Sair fora daí... Eu tenho você, tá ligado? Mano, level 90 aí e tal. Vai dar pra mim fazer um esqueminha muito da hora aí, mano. Ó, 200 de... De torpor. Vai umas 200 flechas, mais ou menos. Cara, desculpa aí, galera. Mas é o deserto, tá ligado? Olha lá, o pessoal tá brabo lá. O que você quer? O pessoal já tá cabreiro, já, mano. Vamos ver aqui. Bom, agora o negócio é derrubar a criança, né, mano? Depois aqui, pra gente conseguir prime assossegar... Mano, eu tô... Eu tô cozinhando aqui, velho. Eu tô entrando pouco no server. Tô entrando normalmente sempre junto com o Hancock, tá ligado? O Hancock sempre tá me dando apoio. Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá trabalhando em equipe, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Bom, acho que eu vou dar um corte no jogo, mano. Vai ir até eu derrubar ele. A hora que ele estiver no chão, eu volto. Pode ser? Então, já volto. Bom, pessoal, voltei aqui, né? Voltei com o vídeo. Ele está deitadinho aqui, de boa. E esse... E essa insolação vai acabar matando nós, né? Mas fazer o que, mano? Deixa eu ver aqui o que dá pra gente colocar aqui. Vamos acessar o inventário dele. Vamos colocar os narcóticos, porque ele bebe o narcótico do caramba, né? Todo mundo sabe. Vamos lá. E vamos ver se tem Prime aqui, né? Deixa eu ver se tem Prime aqui. Porque daí a gente já pega a Prime e fica melhor. Foi transferido alguma coisa? Tinha Prime aqui? Nada de Prime, mano. Vou fazer o seguinte. Vamos atrás de Prime, mano. Deixa eu ver se tem Prime aqui. Não, Prime não tem, então... Vamos... Mano, dá uma olhada. Dá pra enxergar um palmo na minha frente, mano. O problema é eu lembrar onde é que está o dragão... O bicho, né, mano? Cara, e agora, mano? Onde é que a gente vai conseguir Prime, mano? Tem um Titano ali, mas Titano pra me matar ele vai demorar uns... Preciso de Cobra. Titano é boa, cara. Caraca, velho. Tá... Tá difícil. Deixa eu dropar tudo que eu tenho aqui. Olha, cara. Eu dou pano e item importante a gente fazer o pano, cara. Mano, deixa eu voltar lá, que senão ele vai acordar, mano. Mano, não brinca não, cara, que eu perdi ele. Titano ali. Tá aqui. Vou lá, vou voltar, cara, porque senão ele vai acabar arrebentando eu no meio aqui, mano. Ele vai levantar esse filha da mãe. Deixa eu ver como é que ele tá aqui, o torpor dele. Olha lá, não falei, mano? Olha. Fazer ele sugar um pouco aqui. Ah, ele vai perder um pouquinho da eficácia, mano, mas não dá nada, não. Melhor ele perder eficácia agora do que ele... Nossa, mano, o que que tá me atrapalhando é essa visão, velho. Que droga, velho. Que coisa, mano. Não acredito que bem hoje, justo hoje... Resolve dar esse BO comigo, mano. Louco, mil e pouco de dano, mano. Você é louco? Foi uma briga com o bicho errado, mano. Sai fora daqui, mano. Ah, achei uma cobra aqui, mano. Agora só falta voltar lá, né, mano? Esse é o problema. Como que eu vou conseguir voltar lá, mano? Essa visão, rapaz. Deserto. Deserto do caramba, velho. Que isso, mano? Ah, não brinca não, mano. Não, velho. Cara, mano, não brinca, velho. Vou perder o giga por causa desse tempo, cara. Só por causa disso. Só por causa disso, velho. Só por causa disso eu vou perder o giga. Obrigado. Obrigado. Aqui tinha um coisa. É, ele vai... Caraca, mano. Que isso, velho. Porra, velho. Porra, velho. Taki. 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 Caraca, velho Olha, achei que eu ia Perder o bicho, mano Só que daí não tem prime Quer ver? As prime estragou tudo Agora você vem aqui, ó Coloca prime assim, galera E vamos aqui, ó E coloca prime aqui também, ó No meu inventário aqui, ó É rapidão Pronto Menos mal, velho Menos mal Ele vai subir 42 levels, mano Então esses 42 levels vão ajudar demais, mano Vamos lá, vamos Meter um pouquinho mais de narcótico aqui Bom, pessoal Voltei Eu tive que morrer, cara Eu voltei bem aqui pra trás Eu tinha pegado insolação Por isso que não passava Aquela tempestade, velho Por isso que não passava aquele problema Lá da tempestade lá Aquela insolação e tal Mano O bagulho arrebentou comigo, cara Eu tive que morrer Né? Pra parar com aquela insolação Até eu passei mal aqui na grande realidade Vocês podem até duvidar que não, cara Mas nossa, mano Começou a dar aquelas vertigens lá, mano E eu vou dar um corte bem da hora no vídeo, né E vamos ver se o giganto tá levantado Como nosso tamado Ou levantado como selvagem Ou morto, né De repente algum bicho foi lá e começou a atacar ele Então nós vamos atrás do giganto agora, cara E, meu A expectativa é que ele esteja de pé como o nosso, né Ah, mano Ai, ai, ai Tem um Um símbolo ali Ah, não É um Negócio Como é que chama? É um drop, galera Ali Então vamos lá Deixa eu dar uma geralzinha Agora eu quero saber Se a gente vai achar ele, né, cara Se a gente achar, ótimo Se não achar Eu lembro que tinha aquela parte ali Né E depois a gente Achou o bicho Ah, aqui, ó E agora, mano Tá como o nosso Ou como levantou como selvagem Vamos ver Pegar a luneta aqui Vamos ver qual é que é Se tiver a luneta aqui ainda, né, mano Que eu tive que morrer, né Perdi todos os itens Ah, mano Perdi a luneta Eu não tô achando aqui, cara Armadilha Tá, roupa O chifre lá Que a gente matou A gente matou Um verme da morte Aproveitou Ah, a luneta aqui, galera A gente matou Um verme da morte Aqui, mano E já aproveitamos Embala Eu acho que é nosso, mano É nosso Não, não é pra acertar ele não, cara Agora vai ficar cabelo Só porque o bicho Deu trabalho, mano Bom, galera Domamos aqui Foi difícil Foi complicado Conseguimos domar ele Depois de muito tempo Caraca, velho Levanta daí, mano E agora tá aqui É nosso Agora é simples Só demolir aqui as estruturas, né E ficar pesado Porque eu não sei o que aconteceu Mas eu tô pesado aqui Tô com... Mano, eu morri E voltou tudo meus... Ah, mano Ah, ô louco, velho Tá de brincadeira esse jogo, mano Jogo bugado do caralho, velho Ah, mano Ah, merda, mano Eu tô com a roupa ali do deserto Tá falando que eu não tô, cara Ai, que palhaço Bom, aí, ó Tá o gigante aí Depois agora eu vou fazer uma... Vou fazer um... Uma... Como é que eu posso dizer? Fazer uma cela pra ele, né Pra gente estar levando ele de volta E vamos ver o que acontece daqui pra frente, cara Porque você não tá ligado da cena O bagulho foi louco O processo foi lento Foi bem complicado Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Apesar da dificuldade Eu acho que foi um dos vídeos mais difíceis Que eu fiz na minha vida Depois de ter pego insolação, velho Então tá aí Giganto aí, ó Tamado nosso Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o like, favorito Se inscrever no canal de Metal Tamo junto, é nóis Valeu, MetalGamer Com mais um vídeo pra vocês Deixa eu tentar pegar uma... Uma thumb bacana aqui Pra fazer de vídeo, mano A thumb do vídeo, mano Aí, ó Tamamos o gigante, mano Tamo junto, é nóis Valeu, MetalGamer Com mais um vídeo pra vocês E, ó Tamo junto E aí E aí E aí